Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Redentor do mundo, do eterno Pai gerado, já antes do universo, ó Filho bem-amado, do Pai, luz e esplendor, nossa esperança eterna, ouvi dos vossos servos a prece humilde eterna. Lembrai, autor da vida, nascido de Maria, que nossa forma humana tomaste neste dia. A glória deste dia atesta um fato novo, que vós do Pai descendo, salvaste vosso povo. Saúdam vossa vinda, o céu, a terra, o mar. E todo ser que vive, entoa o seu cantar. E nós, por vosso sangue remidos com o povo, vos celebramos hoje, cantando um canto novo. A glória a vós, Jesus, nascido de Maria, com o vosso Pai e o Espírito, louvores cada dia. Tu és príncipe, desde o dia em que nascestes, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que ponha os inimigos teus como os cabelos por debaixo dos teus pés. O Senhor estenderá desde Sião o vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe, desde o dia em que nascestes, na glória e esplendor na santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A vossa destra está o Senhor, Ele vos diz, no dia da ira esmagarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, por isso seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tu és príncipe, desde o dia em que nascestes, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levar-des em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No princípio, antes dos tempos, o Verbo era Deus, e o Verbo hoje nasceu como nosso Salvador. Demos graças a Deus Pai Onipotente, que nos chama a partilhar em sua luz, da herança a seus santos reservada, do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem amado, no qual nós encontramos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Do Deus o Invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura, porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus, o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades, por ele e para ele foram feitos. Antes de toda criatura ele existe e é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo, é o princípio, o primogênito entre os mortos, a fim de terem tudo a primazia. Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprove-lhe também, por meio dele, reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus, o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No princípio, antes dos tempos, o Verbo era Deus e o Verbo hoje nasceu como nosso Salvador. Leitura breve. Deus é luz e nele não há trevas. Se andamos na luz, como ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra se fez carne, aleluia, aleluia. A palavra se fez carne, aleluia, aleluia. E habitou entre nós, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a palavra se fez carne, aleluia, aleluia. Enquanto o silêncio envolvia a terra e a noite estava em meio ao seu curso, a vossa divina palavra, Senhor, veio a nós do seu trono real, aleluia. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu Espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva desde agora gerações, aonde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enquanto o silêncio envolvia a terra e a noite estava em meio ao seu curso, a vossa divina palavra, Senhor, veio a nós no seu trono real. Aleluia. Roguemos ao Verbo de Deus que, vindo habitar entre nós, abriu o caminho da eterna salvação e com sincera humildade, digamos. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pelo mistério de vossa encarnação, por vosso nascimento e infância, por vossa vida inteira dedicada ao Pai, livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Por vosso trabalho, vossas pregações e caminhadas, por vosso convívio com os pecadores, livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Por vossa agonia e paixão, pela vossa cruz e solidão, por vossas angústias, morte e sepultura, livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Por vossa ressurreição e ascensão, pelo dom do Espírito Santo, por vossa alegria e glória eterna, libertai, Senhor, nossos irmãos já falecidos, livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o novo nascimento de vosso Filho, como homem, nos liberte da antiga escravidão do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.